Vamos lá! Piracenta! Piracenta! Que pena, meu amor, que pena Chegar dizendo que não pode demorar Calada nas perguntas que ele faz Parece até que só quer me juliar Que pena, meu amor, que pena Podia me agradar um pouco mais Mal acaba de matar os meus desejos Sem adeus e sem me dar mais nenhum beijo Apressada, abre a porta e se vai O que sou na sua vida, Deus que sabe Mesmo assim jamais eu quero lhe perder Tenha pena, minha linda, piracenta Você sabe que o velho não aguenta Que pena, meu amor, que pena Chegar dizendo que não pode demorar Calada nas perguntas que ele faz Parece até que só quer me juliar Que pena, meu amor, que pena Podia me agradar um pouco mais Mal acaba de matar os meus desejos Sem adeus e sem me dar mais nenhum beijo Apressada, abre a porta e se vai Montanha e pra esse